Salve, salve galera, galera, como é que vocês estão? Ó, chegamos hein, esqueça tudo, ó a piscina, 3 meses sem vim é isso aí, ó Mandando cortar o mato, galera, a primeira coisa é limpar tudo e se livrar dos marimbondos, olha, eles estão vindo pra cima, ó Ó, limpar tudo, 3 meses sem vim galera, esqueça tudo Deixa aquele like, se inscreve no canal, se os marimbondos não me é picado, eu vou gravar um vídeo muito top pra vocês Bora Galera, isso aqui é 3 meses sem vim pra casa de campo, ó Isso aqui é só metade, tá, dá uma olhada, ó, a outra metade ali Entupiu, vou ter que limpar, aí ó, só essa parte galera, ó Esqueça tudo Aí galera, quando você fica 3 meses sem limpar a piscina, ó, essa aqui é a segunda, vocês viram, né? Primeiro entupiu, limpe a segunda, fala que eu tirei na peneira E esse aqui é o mato quando você fica 3 meses sem cortar Esqueça tudo, primeiro dia só trabalhando, mas ó, já tá copo de cristal, né? É galera, eu falo, se tudo der errado, eu vou cuidar de piscina, porque peguei o jeitinho, hein? Peguei a mão Quando o churrasco vai queimando, a cerveja vai gelando, bora Queria dar uma pescada galera, mas não achei minhoca ainda, bora que bora Aí galera, esqueça tudo, ó, a gente deu piscina, ó Olha só, hoje, só que hoje o vento tá atorando, galera, não vai dar uma pesca não Nossa pescaria foi adiada um pouco Na piscina tá copo de cristal, a grama eu vou queimar a noite pra mostrar pra vocês E o churrasco já vai atorar Esqueça tudo, bora Tem até um cachorro hoje, ó Vixe, vai virar uma piscinão de ramos hoje, hein? Vai rolar uma mandioca frita, tá cozinhando ali E aí esqueça tudo, né galera, é o jeito que eu gosto, vocês sabem disso E bora que em 2024 vai ter muito iPhone à venda, se inscreve no canal pra não perder nada Aí galera, ó, esqueça tudo, começou, hein? Ó Ah, esqueça tudo, ó É, eu tô de férias galera, eu tô de férias Trabalhei o ano inteiro pra isso Agora eu tô daquele jeitão, galera, ó Daquele modelo, ó Daquele modelo agora, já já não vai dar uma pescada, hein? Já já não vai dar uma pescada, é daquele modelo Eles vão queimar a carne, viver um pouco Hã? Ó o borrachinha, tô tentando salvar ele, galera, ó Tá de tênis, galera, ó Tá de tênis, mó sol, mó cabelo, ó Ixi, ó isso Bora queimar a carne, filho Aí galera, tá daquele modelo hoje, ó lá Daquele modelo, galera Ó Tá gostosinho hoje, ó Cê é louco? O dia bom pra dar represa Galera Eu vou falar pra vocês num próximo vídeo Porque eu vou fazer uma coisa só sobre isso Mas eu já vou soltar boa notícia Depois de muita pedida Nós conseguimos, e pressão também, lógico Estão limpando a represa Ó como é que tá isso aqui, galera O mato tomou conta Enfim Como eu falei pra vocês É um assunto no próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo só pra isso Mas estão limpando a represa Chegou as máquinas ontem E hoje elas começaram Vão assolear a represa, né? Vão cavar, vão afundar Que a parte lá pra cima é rasa E vão tirar todo esse mato Que tomou conta Lá pra cima tá muito pior Então, vai ter muito vídeo sobre isso Estão limpando a represa Graças a Deus É isso, galera Mas olha só Tá feio o negócio Pra pescar é bom, galera Mas pra pura embarcação é... E tá tomando conta de tudo Precisa tirar um pouco Bora Bora, bora, bora Que eu vou contar mais pra vocês Já, já A noite vamos cender essa fogueira aí Top, galera Top, top, top Ó, vamos ver esse churrasqueiro ali tá Churrasco argentino, galera Dá uma hora Vixi, galera Deu ruim Uma pausa pra tomar a bronca da mulher Pera aí Lembra, mano? Que a gente amarrava no jet Lembra? Depois de sair a pulando É um puta jet isso daí, mano Top demais, galera Ó Vem vir não pra tu ver Galera, olha só Esqueça tudo Mas já tão limpando Top, top, top O Brian vai tirar daqui, né, Brian? Pra não pescar os alôs Na verdade, eu vou deixar aqui, galera Vou pescar essa noite Tentar arrumar a minhoca hoje Já já vai lá no pesqueiro ver se tem E vai pescar aqui, galera Vamos ver o que que dá, né, Brian? Senão o Brian vai entrar na represa amanhã pra tirar tudo pra nós Fechou? Eu não Oxe Te dou 5 reais Nossa, Brian Nossa, Brian Aí, galera Nós tá pescando Eu vou mostrar já pra vocês os peixes que a gente pegou Mas entrou uma tabarana, ó Esse aqui tem que soltar Vou soltar ali na represa Rapidinho, ó Mas esse aqui tem que soltar rápido Olha que linda Tabarana, galera Tem umas bichonas dessa aqui, hein Galera, mesmo ventando E tá ventando e não é pouco Tá muito bom de pesca, ó Só um pouquinho ali, ó Olha quanto lambari, ó Dá uma moeda, galera Lambari pra caramba O tamanho desse aqui Vitela, hein Só um pouquinho, galera E ó que como eu falei pra vocês Tá ventando com força, hein Mesmo assim Tá muito quente a água Joga ali e já pega Ó, que bonito Bonito, hein Top, hein, galera, ó Você tá doido Aí, galera Caiu a noite Vou dar uma pescada Mas isso é assunto Pro vídeo de amanhã Espero que vocês tenham curtido Foi mais um vídeo Pra vocês verem como tava a casa Depois de três meses sem vir Piscina a gente recuperou Uns peixinhos a gente já pegou Ó quantos Então deixa aquele like Seleva no canal Se prepara pro vídeo de amanhã Falou, galera Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau